Fala galera, o Zé de Lima na área. Trazendo mais um super vídeo para vocês. Galera, estamos aqui. Filma aqui onde a gente está. No Alto do Moura para trazer mais um pouco de artesanato para vocês. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Amigos, parte final, parte 3 da nossa visita ao Alto do Moura. Espero que vocês tenham gostado. Alto do Moura, maior centro de arte figurinista das Américas. Caruaru, Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a última parte da nossa visita. Vou aproveitar para mostrar para vocês um artista trabalhando, fazendo essas peças. Um artista do mesmo estilo do mestre Galdino e do mestre Vitalino. O mestre Vitalino, fazendo essa peça aqui pessoal. O mestre Vitalino não gostava de pintar. Ele gostava mais do trabalho ficar assim, na cor do barro mesmo. E nós encontramos aqui, esse grande artista. Paulo Sérgio. Seu Paulo Sérgio, que trabalha com barro há mais de 40 anos. Vive da arte, sustenta sua família. E ele está fazendo essa peça pessoal. Vejam que peça bacana, né? Justamente a peça que está lá na entrada do ateliê dele. Vejam que bacana. Todo o trabalho do artista. E como eu falei, o seu Paulo Sérgio, ele não gosta de pintar. Ele gosta de deixar o trabalho da cor do barro. Realmente o estilo Vitalino, né? O mestre Vitalino, ele não gostava muito de pintar. Ele gostava mais do estilo natural. E seu Paulo Sérgio, segue a mesma linha. Então pessoal, mostrando para vocês aí. Dentre tantos artistas que a gente encontramos aqui. Inclusive, alguns trabalhando no momento da visita. Nós escolhemos o seu Paulo Sérgio por conta do estilo. Que é o mesmo do mestre Vitalino. E vamos mostrar algumas peças criadas por ele. Está aí pessoal. A peça que ele estava fazendo. Uma única peça é R$10. E o conjunto, as três peças. Que é a bandinha, né? A bandinha de Pífano. As três peças, R$15. Trabalho muito bacana. E esse é o estilo dele pessoal. Vamos aqui para mais um ambiente. Para mais um ateliê. Esse ateliê aqui pessoal. É do artista Moacir. É um ateliê que tem um trabalho um pouco mais diferenciado. Vamos dizer assim, um trabalho mais luxuoso. Onde é possível você encontrar peças. Desde o valor de R$5 até o valor de R$20.000. Vejam que peças bacanas. Ricas em cores, em detalhes e em acabamento, né pessoal. Sempre trabalhando o estilo nordestino, né? A gente vê aí muito estilo cangaço. Estilo cangaceiro. Mas muitas peças bacanas mesmo nesse ambiente. Lembrando pessoal, que quem gostou aí da nossa visita ao Alto do Moura. Quem acompanhou aí os três vídeos, né? Foram três partes. Essa é a última parte. Quem gostou, comenta. Deixa aquele like. Se inscreve em nosso canal se não é inscrito. E muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a parte 1 e a parte 2. Vai lá em nosso canal e assiste. Está postado lá como parte 1, parte 2. E esta é a parte 3. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente. A todos os nossos inscritos. A todos os nossos amigos. A todos os nossos parceiros. E é isso aí pessoal. Encerrando aqui a visita ao Alto do Moura. Mostrando essas belas peças. Esse belo ateliê. Dentre tantos ateliê. Que encontramos aqui com nossa cultura. Com nossa riqueza. Com essas peças. Com esse artesanato. Com essa maravilha. Encerro assim a nossa visita ao Alto do Moura. Maior centro de artes figurinistas das Américas. Caruaru, Pernambuco. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. E aquele abraço. Então é isso pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa visita ao Alto do Moura. As terras de Vitalino e Caruaru. Encerrando aqui nesse espaço maravilhoso. Desse grande artista aqui. Moacir. Quem vir aqui para o Alto do Moura pode procurar. Nosso amigo Moacir que fez todas essas peças que está aqui ao nosso entorno aqui dentro da loja. Eu recomendo aqui o espaço do amigo Moacir. Porque são peças muito boas. Peças muito bonitas. E feitas de barro. É isso aí Moacir. É verdade. Pode vir e chegando aqui no Alto do Moura. É sempre bem recebido na terra aqui do mestre de Vitalino. Falou moçada. É isso aí pessoal. Lembrando que a gente tirou a máscara só para fazer essa chamada. Mas tanto o artista como a gente que estava de máscara. E é isso aí pessoal. Encerrando aqui a visita. Muito obrigado a todos aí. Obrigado.